É uma jornada, vamos buscar esse vazio lá em Tula, pra fim de 23, 7 horas e meia em trânsito. Agora não sai de boa, agora vou trabalhar só amanhã, o cara que vai sair de cala, provavelmente de madrugada. O importante é que não temos um trenzão aí, não tem nenhum problema, peso com uma cedo só ligado, só com cara de aracuara aí, vambora. Coitado não é fácil não, vamos nessa aí. É,finden. Tá muito bom. A gente vai sair da mão é que electronic. Não pede agora, a troca vai sendo mais um preço aí, né? Está vindo a Califórnia. Ojei, tem licenciado para frente ou para frente aqui? Não, licenciado até Cavafuã já aqui, então eu vou. Não, licenciado até Cavafuã já aqui, então eu queria ver o que é melhor que ele tem aqui, então eu queria ver o que é melhor que ele tem aqui, então ele vai drogar. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.